Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular E aconteceu um detalhe aqui que eu resolvi mais ou menos tentar explicar pra vocês aqui o que tá acontecendo aqui Primeiro pra começar, o vulcão aqui deu zika, né? Isso aqui é bem fácil explicar porque que aconteceu, tá? Porque que o vulcão... porque que saiu daqui, né? Do esqueminha do vulcão Porque eu não deixei uma área aqui atrás de escape, tá? Eu deveria ter deixado pelo menos uns dois blocos pra trás aqui, devia ter feito com esse tamanho aqui, ó Porque se caso acontecer do magma passar da altura de um bloco aqui O que acontece? O magma de baixo consegue escorrer e ele tira o gás daqui e o gás sobe pra cá Tá? Então foi exatamente isso que aconteceu, pode ver que tem hidrogênio e dióxido de carbono aqui em cima Pra isso não acontecer, o que que você faz? Você cria uns dois blocos pra trás aqui de escape Que foi o que eu fiz com os outros vulcões, mas esse aqui já era, esse aqui não dá mais pra mexer, tá? Esse vulcão ali já era, que foi o que eu fiz com esse aqui, por exemplo Tá vendo? Tem dois blocos pra trás aqui de escape Que aí ele, quando ele entra em erupção, ele não sobe dois blocos de altura aqui o magma Caso esse magma suba mais um bloco de altura aqui, todo esse gás aqui, ele é puxado pra cá, pra cima Tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu comecei aqui a aumentar o meu reservatório, né? Comecei a fazer aqui as paredes de fundo de obsidiana E aí tinha muito material aqui pra ser escavado E aí esse material caiu aqui embaixo O que que tá acontecendo aqui? A troca de temperatura é tão rápida quando derrete o magma, o regolito, a rocha máfica e todas as rochas que caem aqui A troca de temperatura é tão rápida que, por exemplo, ó Aqui, por exemplo, o magma tá a 1433 graus Só que do lado aqui tá a 1360 ainda Tá vendo que tá caindo a temperatura em vez de subir? Por quê? Porque na hora que faz a troca, essa troca de calor específico, né? De 0.2 pra 1 Ele automaticamente, toda aquela massa que tava com 1409 graus que derreteu Ela passa a ter calor específico 1 E aí ela tem uma queda brusca na temperatura Porque em volta a temperatura não tá tão alta Você pode ver que o magma ali tá relutando em baixar a temperatura Pode ver, ele fica em 1433.2.1 0.2.1 Por quê? Porque ele tá puxando a temperatura daqui, ó A temperatura tá vindo daqui de baixo, né? A temperatura desse magma aqui Ela vem daqui de baixo Quanto mais eu descer aqui, mais quente vai tá o magma 1.470, ó Tá vendo? Vai vai 1.480 Até chegar lá embaixo, de onde tá vindo essa ponte de calor Aqui tá 1.555 Só que esse magma que tá pingando aqui em cima aqui Ele tá 2.065 Então tem que esperar toda essa temperatura ser conduzida através do magma Que tem uma condutividade baixa, né? Se não me engano é uma condutividade Até ela chegar aqui em cima Isso aqui vai acabar derretendo tudo Mas vai demorar um pouquinho Porque a massa foi muito grande Que eu deixei cair aqui dentro Tá? Mas vai derreter Esse episódio aqui É mais pra eu fazer algumas perguntas pra vocês A respeito da base Por quê? O que acontece? A base tá gigante, tá? Dá pra fazer muita coisa ainda nessa base aqui Só que eu tô meio... Como é que eu posso dizer? Meio que perdido na base, né? Eu tenho muita coisa pra fazer Mas eu não sei exatamente o que fazer E aí eu queria deixar essa questão aí pra vocês O que vocês acham que eu devo fazer nessa base aqui? Porque a parte do resfriamento já começou, né? A parte do resfriamento já... Como é que tá aqui o centro da base? Tá tudo ok? O pessoal tá fabricando vidro? Tudo ok? Beleza O sifo de lá embaixo, como é que tá? Tudo ok? Ó, o magma continua subindo pra lá o tempo todo Bem quente A parte aqui de baixo que eu construí Pra dar conta desse vulcão aqui também Tá tudo ok? Como é que tá aqui já a parte do super resfriador? Deixa eu ver Quase tudo já é super resfriador, hein? Mais um pouquinho e zera Tem super resfriador ainda aqui? É verdade Tem 110 quilos ainda aqui de super resfriador Tá vendo que agora só tem... É... Não tem mais vapor aqui Só tem água Agora eu posso fazer isso aqui, por exemplo Eu posso secar tudo Posso secar tudo isso aqui Vou até uma prioridade de 10 aqui pra ser mais rápido Enquanto eles secam aqui Ó aqui, a temperatura aqui tá Saindo daqui a menos 60 Isso aqui vai demorar muito, tá? Pra ir abaixo de menos 60 Vai demorar muito mesmo Teria que ter mais resfriadores aquáticos Pra conseguir fazer com que isso aqui É... Fosse mais rápido Por que que tá demorando tanto pra isso aqui resfriar? Porque tem uma massa muito grande de líquido aqui embaixo E o calor específico do líquido sempre é bem mais alto, né? Mas vocês podem ver que tá resfriando Já tá verdinho aqui Já tá 22 graus Essa água aqui Ela tava a 90 graus Essa água aqui embaixo Era uma água de vapor Ela tava a 90 graus Então vai pingando aqui devagar E aos poucos vai acontecendo a mágica aqui Deixa eu ver aqui Já secou Ó, tá secando Secar o resto aqui Tem que vir alguém ajudar você aqui, né? Quem é? É o Leonildo Esse vulcão aqui Acho que ele tá dormente ainda Não, ele rompe em 5 ciclos Tem que ficar de olho pra ver se quando ele ir romper Se não vai quebrar os canos Mas eu acho que não Porque tem uma massa muito grande aqui dentro De vapor Tem 263 quilos por bloco Ó, beleza Agora eu posso fazer isso aqui, ó Super resfriador Que agora não tem mais água aqui, né? Aí, agora o pessoal vai vir Vai jogar as garrafinhas de super resfriador aqui E a água não vai mais atrapalhar Lembrando que ainda não tô abaixando essa temperatura aqui, né? Os resfriadores estão ligados Mas não tem... Deixa eu tirar já isso aqui Remover 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 Toda essa parte aqui Que aí eu já posso pôr as turbinas aqui pra trabalhar Desconstrói aqui Peraí É... Estruturas Eles conseguem sair pelos lados? Tá tudo ok Aí, eu acho que agora com essa quantidade aqui Dá pra... E agora foi, né? Beleza Vamos pôr já a primeira turbina Já pra começar a resfriar esse vapor aí Tem bastante vapor lá, né? Ó, a primeira turbina vai aqui E a outra vai aqui depois Quanto de líquido tem no chão aqui? 18 quilos Mas eu acho que já deu, né? Deixa eu ver Aí tem mais alguns espaços vagos Vamos deixar soltar mais uma garrafinha aqui De super resfriador E aí depois eu já tiro essa bomba Tiro essa torneira Ó lá, vai entrar mais, ó Tá aqui, ó Vai entrar aqui, ó Acho que deu, né? Tem mais um espaço vago aqui Depois que encher esse espaço aqui Eu resolvo Pra fazer isso aqui É... Ficar todas as bolas com 10 quilos aqui Eu teria que fazer parar, né? Os resfriadores aquáticos Pra entrar algumas bolhas por aqui E juntar aqui em cima, ó E elas se juntariam Deixa só essa parte aqui ficar com... Com o super resfriador também Que aí eu já resolvo esse problema Ó lá, ó Ó, que demora pra bomba funcionar? Beleza, aqui já era Só desconstruir aqui E desconstruir aqui Caiu água aqui? O que é isso? Caiu água Agora também não importa mais Agora já... Tá resolvido E a outra turbina Vai aqui E tá pronto aqui O sistema de resfriamento Dessa área aqui Então o que que eu vou fazer? Eu vou começar a escavar o restante do mapa Né? Isso aí é claro que eu não vou fazer durante gravação, né mano? Ninguém merece, né? Escavar o restante do mapa Tem bastante coisa pra escavar Mas escavar esse restante do mapa que tem pra escavar Aí os líquidos vão consolidar, né? Os líquidos pesados vão descer É... Os líquidos... Os líquidos, ó Os gases pesados vão descer Eu nem liguei essa parte ainda aqui, né? Pra gerar energia Quanto eu tenho de hidrogênio aqui? Eu tenho 413 quilos de hidrogênio aqui Até que não tem muito mais Gastou até que bastante, né? É... E aí vocês vão deixando aí nos comentários Eu provavelmente eu vou mexer nessa base aqui Sei lá, eu vou mostrar essa base aqui daqui pra frente Eu acho que uma vez por semana Ou duas vezes por semana Pra mostrar o que eu tô aprontando nela Tá? Essa base aqui eu vou ir com ela até Sair um upgrade grande aí do jogo, né? Por enquanto não tem nada em vista aí de upgrade Tá saindo pequenas correções do jogo Mas por enquanto eu vou manter essa base aqui Só um ou dois episódios por semana E aí a gente começa uma outra base Com algum outro tema Com mod... Tem vários mods novos aí que chegaram aí E aí a gente pode ir mais tranquilo numa outra base Tá? E essa aqui a gente vai levando No banho-maria Acho que deve estar chegando o... Cadê? Ah, tá chegando aqui, ó O etanol, né? Beleza? Então esse episódio aqui era mais pra isso Era mais pra dar um... Pra fazer alguns questionamentos aí Pra vocês deixarem aí nos comentários Que vocês gostariam de ver nessa base aqui Tá? E aí enquanto eu vou acatando aí as decisões de vocês E vou... E vou escavando a base Aí eu vou gravando outros episódios nela Mostrando o que tá sendo feito Tá? Porque essa base aqui ela tá muito grande Tudo é muito demorado nela Então é difícil lançar um episódio por dia Dessa base aqui Fica muito complicado É muita coisa pra ser feita ao mesmo tempo Beleza? Então deixa aí nos comentários O que você quer ver nessa base aqui Tá? Eu vou escavando ela enquanto isso Tem muita coisa pra ser escavada ainda Então a gente se vê no próximo episódio Não esqueça de deixar a sua opinião aí Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo